de um ímpio, olha o seguinte gente, ser porta-voz de Deus não quer dizer ser filho de Deus, é igual a senhora a senhora manda uma carta pelo correio, mas o correio não recebe a sua herança, quem recebe são seus filhos entendeu? o correio recebeu, a senhora pagou lá para mandar um pacote, uma carta, mas ele não recebe a sua herança então ser mensageiro de Deus na terra, não quer dizer ser salvo por Deus, porque eu acredito que Deus pode usar até o diabo se ele quiser por exemplo, muitas igrejas por aí, é o diabo que revela, que opera curas e milagres na África então gente pelo amor de Deus, você vê cura até da pessoa cuspir na cara da outra e cai o câncer a pessoa joga água assim e nem usa o nome de Jesus e vai caindo o braço da pessoa aquilo ali é uma obra do diabo, o pastor chega assim e a igreja vem junto com o rei caindo de lado em que Deus é glorificado para a pessoa, para a igreja passar vergonha da pessoa dar um chute assim e as que roubar o pastor ali jogar um olho de chaves e a pessoa pegar e começar a falar em estéreo, isso é mentira isso não é obra do Espírito Santo, pela Bíblia ou o Espírito Santo vem por meio da oração ou pela imposição de mão dos pastores então gente, se a gente não se ater às escrituras você vai dar glória a Deus por uma coisa que o diabo está fazendo e faz, inclusive o anticristo, que eu creio que ainda não manifestou ele vai operar sinais de maravilhas, vai e a Bíblia diz que não seja coisa tão grande que até fogo faz a gestão do céu gente, o maior feiticeiro do mundo ele era indiano há muito tempo atrás, até onde eu soube dele ele fazia fogo cair daqui ele faz fogo, inclusive se ele pegar duas moedas ele sacode as moedas aqui e vira um barril cheio de moedas então o que eu falo para você, tem gente se impressionando com língua estranha com sapateação um dia eu mandei no meu facebook um monte de gente sapateando, caindo, rolando, atropelando o outro eu falei assim, aonde está o Espírito Santo aí? não está porque a Bíblia diz que é para fazer tudo com ordem e decência o que é ordem e decência? pegar na vida da Janaína fechamento de caixa, horário para chegar ordem e decência você vai trocar o turno com o Fabiano? ordem e decência, Fabiano duas horas, duas horas ele chegou você entra, ele sai do turno ó, fechou o caixa, mil reais ok, agora daqui é comigo ordem e decência agora tem ordem e decência uma pessoa gritar, atrapalhar o pregador e você não entender nada a pessoa fala chupa barral, chupa barral aaaaaaah aí você fala assim, agora fala já falei, você não está ligado, Faru? hummm o espírito da loucura é o que tem nessas igrejas entendeu? isso não é avivamento avivamento é a pessoa deixar de ser desonesta e ser honesta é abandonar a prostituição abandonar o homossexualismo abandonar a violência é viver uma vida honesta é você falar rapaz, ela não valia nada a que benção entendeu? isso é avivamento você pega em atos 2 o povo falava na língua que as pessoas entendiam e outra coisa o estilo de vida daqueles crentes trazia as pessoas do mundo para a igreja agora o Camada pula, roda e sapateia e na segunda-feira no domingo na segunda ele está falando mal dos outros está xingando está dando de cima da mulher dos outros você acha que isso é avivamento? isso é emoção isso é loucura então gente para finalizar aqui esse homem ele foi vítima de uma conspiração tem aqui as figuras anônimas de Argob e Arié que a Bíblia não diz quem é pessoas que estavam lá possivelmente só vigiando quando ele chegou eles deram o sinal ele veio e matou o rei tomou o lugar dele outra coisa não diz a Bíblia que esse homem foi sepultado no cemitério real só diz que o livro de crônicas fala sobre ele engraçado que você abre o nosso livro de crônicas e não tem ele então a Bíblia está mentindo? não existe o livro de crônicas dos judeus lá fala esse aí irmão é um dos reis insignificantes nós vivemos aqui período conspiracionista onde um mata o outro vai tomar um tronco e essa história vai acabar porque Deus ele não concorda com a conspiração